Olá pessoal tudo bem? Hoje mais uma dica para você ganhar dinheiro sem sair de casa vamos fazer mini vasinhos de suculenta super fácil de fazer porque eu estou usando essas formas de gesso 3D direto do atacadão das formas você sabe que lá tem formas para tudo para você fazer suas placas para decorar parede para você fazer outros tipos de decoração olha só essa mão francesa no próximo vídeo trago para você o link do atacadão das formas está no primeiro comentário fixado coloquei água dentro das forminhas e aí eu coloquei água de volta em um potinho para a gente preparar o gesso vou acrescentar um hidrofugante para que as peças fiquem totalmente livres de qualquer umidade então eu vou acrescentar o SOS gesso da nossa parceira Dry Laves só um pouquinho gente um litro desses aí aqui dá para 40 kg de gesso tem muita gente perguntando tá o link também do escutoveio que é o site para você comprar tá também na descrição do vídeo vou acrescentando aí o gesso até ficar uma massa homogênea do tipo massa de bolo a minha ainda ficou bem ralinha deixa ela bem grossa hein gente bem consistente mesmo e é só derramar nas forminhas com meia hora né ou quando tiver quente rapidamente seca já que elas são bem fininhas olha só você desenforma os seus vazinhos e aí você pode fazer vários vazinhos colocar as suculentas para decorar sua casa para você vender ou vender só os vazinhos mesmo olha só que coisa mais linda que fica gente tem vários modelos lá no atacadão das formas tá pessoal esse aqui é apenas um agora para colar os vazinhos eu vou usar a C35000 essa cola incrível que serve para você colar suas placas de gesso na parede ou para colar os seus vasos tem muita gente perguntando como é que monta esses vasos veja olha uma lateral ela é arredondada e a outra não essa arredondada encaixa perfeitamente nessa que não é arredondada é só você ir montando o vazinho não tem segredo nenhum do mesmo jeito são os vasos grandes tá olha a parte arredondada fica para fora tá vendo e ele fica bem bem encaixadinho depois você faz por fora o acabamento para cobrir essas marcas por dentro também eu tô passando a cola e aí vai ficar bem fechadinho passa isso em todo o seu vazinho eu coloquei depois alguns elásticos tá para poder ficar bem juntinho esse vaso mesmo e ele não desmontar enquanto seca mas a C5000 rapidamente seca e ela fica muito firme você pode lixar pode pintar a superfície que passar essa cola sem problema nenhum eu coloquei ali no potinho e coloquei água para que ela fique mais líquida tá já que ela é bem consistente eu coloquei água para que ela fique melhor da gente passar e para você comprar qualquer forma no atacadão das formas o link tá no primeiro comentário fixado tá bom é só clicar e vai lá que o Danilo e Adelane estão prontos para receber vocês em qualquer lugar do país eles mandam as formas tá gente e tem inúmeros modelos cada dia tem mais olha só coloquei o elástico agora vou deixar secar para a gente fazer o fundo se você quiser fazer o fundo você coloca uma fita tá vendo desse jeito uma fita larga se você não tiver fita larga pode colocar várias fitos até você ter a certeza que que não irá vazar aí você prepara a massa do mesmo jeito que a gente preparou o gesso para fazer os vasinhos só que mais consistente ainda tá e coloca aí dentro do seu vasinho e deixa secar quando tiver seco você quiser você fura se não você deixa assim mesmo o meu já secou olha só agora é só fazer um acabamento você passa uma lixa para dar uma lixada e tirar qualquer imperfeição que tiver você pode pintar você pode deixar o branquinho mesmo você passa uma resina eu indico para você que passa a smart resina porque dessa maneira você pode colocar em qualquer lugar molhar à vontade que não tem problema apesar que ele já foi hidrofugado e os seus vasinhos estão prontos para você decorar faça o acabamento ainda tem umas coisinhas para fazer aí do lado mas rapidamente a gente faz olha só esses aqui eu pintei tá mas você pode deixar os branquinhos o que você achou da minha dica de hoje gostou então aguarda porque em breve eu vou fazer suculentas para gente colocar nesses vasinhos para comprar as forminhas é no atacadão das formas no primeiro comentário fixado curte o vídeo em pessoal